Não está lá, não fala nada mais não E atenção, corre, corre aqui no 9º Batalhão de Polícia Está aqui o comandante do 9º Batalhão de Polícia, o Coronel Vicente Carlos Coronel Vicente Carlos, quem é esse homem aqui, Coronel? É o Rafael Ferreira Lima, que cometeu um homicídio numa drogaria aqui próximo Ele vitimou durante o assalto uma professora E antes desse crime ele havia feito um assalto de uma motocicleta E foi preso agora pela manhã pelas nossas equipes aqui comandadas pelo Cabo Marcos aqui do 9º Batalhão Ele agora será levado para onde? Nós vamos fazer a condução dele até o hospital, onde segundo ele está baleado E depois vamos fazer a condução dele até a central de flagrante para ser feito procedimento O que é que tu tem a dizer a respeito desse homicídio? Tu chegou para matar a professora, ela é tua inimiga, alguém dela é teu inimigo? Hein? Não Tu conhecia ela? Não Tu estava sozinho? Agiu sozinho? Oi, estava sozinho Tu estava sozinho? Estava sozinho A polícia teve uma informação de que esse homem não estava sozinho É muito difícil, um crime ele está só E a informação que nós obtivemos é que ele estava acompanhado de outro elemento Que inclusive momentos atrás havia feito um assalto de uma motocicleta A polícia militar durante o percurso, a perseguição conseguiu identificar a motocicleta Fez a condução da motocicleta, a localização do proprietário E pela madrugada ele foi levado para uma residência A residência do compasso que estava com ele, o tal de Coquinho E que tinha uma senhora lá que deu guarida a ele, deu apoio a ele Para escondê-lo da ação da polícia militar Nós temos duas fotos aqui Quem são essas mulheres? As fotos, coronel, da mesma pessoa? É da mesma pessoa É a pessoa em que estava escondendo ele Ele chegou na madrugada, ele foi escondido na revista Aqui no Alto Alegre É a namorada do Coquinho É o elemento que participou do assalto, estava participando do assalto junto com ele E que era o piloto de fuga dele Ele vai agora para o Bonzai O hospital aqui nas proximidades do 9º Batalhão de Polícia Agora já está aqui entregue ao departamento médico do hospital aqui do Bonzai Ele acusado de matar a professora e os familiares da professora providenciando o velório Já está Rafael, já foi medicado e vai passar por alguns exames Essa sala aí é uma sala de exames, olha lá Rafael na sala aqui de atendimento Raul X Já passou por alguns exames, olha aí Rafael aí A polícia vai tirar as algemas dele, né? Não, não, foi só colocado para frente para fazer o raio X Tá aí Rafael, já medicado, tá sentindo melhor, Rafael? Rapaz, tu não vai falar mais não Tá sentindo melhor? Rapaz, me deixe de mão, Tony Black Rapaz, me deixe de mão Rafael, a bala está onde? Ela saiu do outro lado? Rapaz, não foi nada mais não Saiu do outro lado a bala? Rapaz, me deixe de mão Tá aí, olha Rafael irritado Vamos fazer agora o procedimento, caminhar ele na central de flagrante Lá ele deve ser encaminhado aí para a custódia Prisão de Rafael, agora ele na central Na lente Então na tela da poderosa TV Antena Beijo